O que é o Matheus? No apoio, devolveu pro Queco Aí não teve o controle da bola Mas deu sorte Contra-ataque pelo meio Juan pintado Aí o giro do Uruguai Tá marcado pelo fim Sempre preocupa Tem 37 anos O Rafael Moura De um pro outro Até chegar do outro lado Por isso o Mocinho não reclama tanto Gustavo Ferrares Tentou o passe pro Jorginho Carimbou aqui Tentou o passe Pintado E entra no campo de ataque Entrega pro Nicolas Aí tenta de primeira Amentar a sua coleção de camisas Vem por dentro Já trabalha mais próximo Aqui do lado esquerdo Marlon Freitas O duelo foi bom ali Antes se ligou a marcação Já tava bem em cima Mateuzinho Descolou o cruzamento A chance de cabeça Tira mais uma O Juvan vai tentar Não Sobrou Ficou ali pro Rafael Vaz A cobrança do Nico Estamos de 25 de jogo Neste primeiro tempo Três minutos de jogo No primeiro tempo Zero a zero No estádio Pro cruzamento Preferiu fazer o corte Vai pra cima do pintado Outra bem O Seba Aqui A chegada do Atlético Com o Gustavo Ferrareis Tá dentro da grande área Tentou o cruzamento Tanto que o Mancini Fez questão de lembrar que Desculpe